Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais engraçada do que a minha e do que a sua, não é? Exato, muito mais engraçado do que a sua. Por que eu falei engraçada? Porque a gente tá aqui com um palhaço, né? Que palhaço? O palhaço mais famoso do Brasil. O palhaço mais palhaço de todos. Eu sentava na frente da televisão para assisti-lo, não é da sua época. Não é da minha época. Mas eu assistia Bozo, Garoto Juca, que mar... Tinha desenho também. Qualquer... A Tim Espirro. A Tim Espirro é outro programa, você tá misturando as coisas. Ah, estamos falando de Bozo, né? Vovó Mafalda depois, né? Papai Papudo. Mas a gente vai saber toda essa história depois, porque agora eu quero que você fale como o pessoal participa. Hoje vamos dar preferência para os membros, não é isso? Exatamente, a gente vai dar preferência para os nossos membros que estão no nosso grupo do Telegram. Então, se você quer participar de todas as nossas lives, vire membro, porque aí você vai ter acesso ao nosso Telegram e já estão lá, já estão lá no grupo As Regras para você mandar aí as perguntas para a gente. Exato. Mas se você quiser aí fazer uma caridade... Ajudar, mandar um superchat. Mande superchat para a gente, ajude o canal. Exatamente. É muito importante que você ajude. Joga para mim, por favor, a blusa lá. Vamos falar da nossa querida... Aqui, ó. Estamos aqui com uma promoção aí. Toda hora muda a promoção, mas provavelmente ainda está em pé a promoção aí, né, Paquito? Sempre tem. Daqui do moletom. Você leva o moletom, esse moletom lindo aqui ou outros modelos que tem lá, do Inteligência Limitada, na loja, né? Na loja, exatamente. E você ganha agora uma camisa de graça quando leva. Isso aí. Então, veja lá. Estamos aqui com Vandeco. Vandeco. Vanderlei, Tribeque, Polaco, porque polonês é o rico. Polaco é o pobre. É o pobre. É mesmo. Polonês é rico. O polaco é o que entra no corredor... É o que passa no corredor polonês tomando porrada, né? Lembra aquela brincadeira de criança, o corredor polonês? Vandeco, que bom você estar aqui. Só que eu sou um cara interesseiro. Não sei se você sabe. Eu sempre peço o meu presente inútil antes de qualquer coisa. Você trouxe o meu presente? Trouxe. O que isso? Nessa época aqui, eu deixei de ser Vandeco. Porque eu era o Vandeco Pipoca. Certo. Eu fazia... Eu sou um dos primeiros de stand-up do Brasil. Já fazia stand-up naquela época? Estão falando de que época? Que eu me lembro. Stand-up no Brasil era eu, Zé Vasconcelo, Lilico. E dá pra contar nos dedos. Lembra do Lilico? Tempo bom. Ah, nossa, ele é das antigas também? Ih, o Lilico é meu... Lilico. Entendeu? E aí... Chico Anísio também fazia. Mas o Chico Anísio, esse é fora... É. Esse aí não dá pra gente... Não dá pra misturar. O José de Vasconcelos era bom também. O Chico Anísio era demais. Então eu trouxe pra você o crachá meu do SBT. Meu primeiro crachá que eu ganhei numa televisão. Porque eu então fazia só shows em boates. Sei. E viajava com caravanas e tal. Como palhaço. É, mas não, como comediante. Como comediante? Comediante. Vandeco, pipoca, a arte de fazer rir. Olha só. Era eu. E aí, então... Era um operário da comédia. E aí eu virei Vanderlei, Tribeque. Olha aqui, ó. Olha que bonitão aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá pra ver aí, Paquito? Crachazão. Dá pra ver. Ao vivo em cores. Ao vivo em cores. Tem que aproximar esse zoom depois. Colocar um zoom mais próximo aqui. Então eu trouxe o crachá pra você. Vanderlei, Tribeque, ator permanente, TVS. TV Estúdio Silvio Santos. Não existia SBT. Antigo SBT? Virou SBT a TVS? A TVS era Rio de Janeiro. Não tinha. E aí, quando o Silvio Santos entrou, passou também em São Paulo. Mas só que ele alugava espaço aqui em São Paulo. Ele não tinha estúdio? Ele não tinha estúdio, não tinha nada. Ele trabalhava com outros... Até na Pompeia tinha um estúdio do Silvio Santos. Então, quando você entra aqui, onde é o estúdio? Aqui é onde é o SBT agora. Atual lá, né? Não era? Só que era uma loja da Tamacavi, que era do Silvio Santos. Então tinha um estúdio dentro da loja. Os caras pegaram um pedaço do... E fizeram um galpão lá e fizeram um estúdio. Então lá gravava. Eu, que era o meu diretor, era o falecido Emanuel Rodrigues. Aí gravava lá com o Valentino Guzzo, que é falecido também. O Gilberto Fernandes, falecido. O Pedro de Lara também, falecido. O Pedro de Lara fazia o seu ciclo. Todo mundo morreu, cara. Inclusive eu. Não, você tá aqui vivo e meio. Não, eu morri pro mundo. Agora eu nasci de novo. Porque eu falei, eu tô ouvindo uma sombração aqui, Paquito. Mas vamos contar essa história do começo, então. Me chama o Vandeco ou Vandelei? O importante é que você me chame. Vandeco. Então vamos lá, Vandeco. Seguinte, como que você entra... Como você se torna um comediante? Você era criança e fazia piada quando você era criança? Como que era? Na escola, quando tinha o casamento caipira, eu era o noivo. Ah, na festa junina. Quando tinha que trovar lá, na festa, era eu. Era você. Você era o engraçadão da turma. Ia dar uma poesia, a professora chama o Vandelei. É mesmo? E era eu. Então eu já vim com esse dom de pequeno, né? Daí com 17 anos eu fugi de casa. Lá de Lages? De Lages. Eu fugi com os periquitos em revista. Que isso? Do Palmeiras, aqui de São Paulo. O que que é? Era um show de patins, patinação. Periquitos em revista. Em revista, um dos maiores shows do Brasil. Eles foram lá pra sua cidade e você fugiu com eles? E eu fugi com eles e fui embora. Como assim? Você se meteu no meio da... 5 horas da madrugada, falei, mãe, tô vazando. Não. Tô indo embora. E eu fui embora. É sério? Que doideira. O que que você queria? Você falou, você é artista e eu... Eu vou ser artista. Eu queria ser artista. Desde pequeno você já... Cara, eu chegava no circo na minha cidade. Eu ia lá no circo pra não pagar ingresso. Eu ficava lá ajudando os caras do circo. Olha só, desde criança já. Desde criança já. Daí foi que... Quando os periquitos em revista vieram pra São Paulo, entendeu? Eu vim junto. Mas aí não deu certo aqui algumas coisas. Você viu como que é de ônibus com eles e carro? Com eles e na caravana deles. Caravana. Daí eu voltei pra Curitiba e de Curitiba eu fui pra Porto Alegre. Isso há quantos anos? Já tinha enterrado 18 anos. Daí de Porto Alegre eu vim a Curitiba de novo e lá em Curitiba eu conheci um empresário muito famoso que era o rei da seda, Ari Beraldin. E o Ari era um grande amigo meu. Então ele falou, vou te levar no Silvio Santos. Vou te botar lá. Eu sou amigo do Nelson Soares. Olha só. Que é diretor do programa dos Calouro. E vou te levar lá pra você fazer um quadro lá e tal. E ele me levou. Me levou, trouxe pra São Paulo. E eu cheguei aqui, participei do programa do Silvio Santos quando era na Globo ainda. Ali na Praça... Então vamos lá. Você foge de casa aos 17, 16? 17 anos. Aí você vai pra... 18 eu volto, vou pra Curitiba, Porto Alegre, volto pra Curitiba. Volto pra Curitiba. Curitiba o Ari me traz pra São Paulo. Que doideira a sua vida. É, mas é assim mesmo. E aí cheguei aqui em São Paulo participar do programa. Então você chega aqui sem conhecer ninguém. Onde você fica? O artista, ele sempre se vira. É. E eu já cheguei e já arrumei uma boate com um amigo pra fazer show. É mesmo? Assim na cara dura? Na cara dura. Já comecei a fazer show com o Osmar. Na boate Belamin, no Michel. Essas boates ali da Rego Freitas. Sei. E comecei a fazer show. E aí tô fazendo show ali e participando do programa dos Calouros do Silvio Santos. Eu ganhei unânime a nota máxima dos jurados dos Calouros. Você fez show dos Calouros. Até o Silvio José Fernandes, que não dava nota máxima pra ninguém, deu cinco pra mim. Tinha a Arací de Almeida na época? Tinha tudo. Mudada é espal. Não, mas nós... Pra mim ela falava, esse cara aí é um cascateiro. É mesmo? Mas o que você se apresentava contando piada? A primeira imitação eu imitei o Lilico. Panelada de bochecha. E panela, bochecha, 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 tira o sebo da panela. Ela tá lá na panelada e com o bumbo na mão e gravata, chapéu, tudo torto. Foi unânime do jurado. Aí depois eu voltei e imitei o Hebre do Vicente Celestino. Foi unânime. Cantando, batei barba e tornei meu Hebre do Vicente Celestino e tal. Nota máxima do jurado. Depois imitei o Mocifranco. Balada para um louco. Lindo, lindo o número. Nossa, foi unânime. E aí eu fui ficando famoso já no... E o Silvio Santos me pegava todo domingo pra fazer o programa dos Calouros. Eu fiquei uma semana... Aliás, cinco semanas seguido no programa do Silvio Santos. E aí então eu já fiz amizade lá por dentro. E conheci muitas pessoas lá, né? Que eu sempre tive essa facilidade de fazer amigos. Eu adoro amigos. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Verdade. Entendeu? Então eu sempre tive facilidade. E aí o que aconteceu? Eu tava no Michel fazendo show. E era uma caravana dos Legels. Que tinha um grupo de show, né? Espetáculo lá que viajava pra França, Estados Unidos e tal. E eu tava lá no meio deles. Que tipo de show que era? Era show gays, né? Ah, de... Pessoal de travestis e tal. É, cantando músicas, fazendo performances. Isso. E eu era o comediante. E você entrava contando piada. Contando piada e fazendo imitações. De cara limpa? De cara limpa. Toda a vida fui de cara limpa. Aí o que aconteceu? Tava cantando lá no Michel. O Ari Sanches. Meu grande amigo que eu amo. E o Ari Sanches tava lá. E ele chegou pra mim e falou. Vandequinho. Tão fazendo o teste com um palhaço lá no Cine Sol. E eu olhei os caras que tão fazendo o teste lá. E eu vi que é você. Cine Sol? Cine Sol. Era lá no Talibar Lionel. E aí o Ari falou. Vai lá fazer o teste, rapaz. Eles querem um cara que seja loiro. Que tenha olhos verdes. Que tenha 1,85m. Que o cara seja cantor. Que o cara seja ator. Que o cara seja bailarino. Seja músico. Nossa, tinha toda essa exigência? Tudo isso. E eu tinha tudo. Mas você nunca tinha sido palhaço? Nunca tinha sido palhaço. E nem conhecia Bozo. Eu nem sabia o que era Bozo. Nunca tinha visto. Aliás, ninguém sabia. Ninguém sabia aqui. Ninguém sabia. Era uma coisa dos Estados Unidos. Mas o Ari falou pra mim com tanta vontade. Eu falo, é você. É você. Sete horas da manhã, sem dormir. Eu tava lá no Cine Sol pra fazer o teste. E aí, como foi o teste? Aí cheguei lá, tinha 30 atores fazendo o teste. Eu só vou te contar por cima pra não contar os 30, né? É. Tava lá, Márcio Franco. Nossa. Hugo Santana. Tava lá, Valentino Guso. Silvio Santos. Gugu Liberato. Todo mundo pra fazer o teste pra ser o Bozo. Não, o Silvio Santos não ia fazer o teste. O Silvio era pra ser o Bozo. Ah, para. Sim, mas daí o... Não, não, não. Não, não, não. Sim. Vai, vai, vai. Mas pode... É sério? O Márcio Franco, eu sabia que ele tinha feito o teste. Mas o Silvio Santos era o primeiro da lista. Olha só. Mas acontece que... O que que aconteceu? Aconteceu que não ia dar. Por quê? Porque 10 pessoas, todo mundo ia conhecer. Claro, ia conhecer, né? Todo mundo sabia que era ele. Qual é aquela voz? Alô, Bozo! Garoto Juca! Ai! Aí não deu certo. Aí tiraram o Silvio Santos. Quem mais? O Moacir... O Moacir, o Hugo Santana, que é irmão do Vendê Santana. Sim. Entendeu? O... Tava todo mundo lá. E tem um monte, o Rony Gócega. Rony Gócega também. Tudo tava fazendo o teste pra ser o Bozo. Entendeu? Mas você via as pessoas fazendo o teste? Via, porque eu tava lá todo mundo no grupo. Nossa! E eu, Lajaninho, Lajaninho, Franzaninho, Polaquinho... Ninguém conhecia? Nenhum padrinho. Não tinha quem ir de ninguém, não tinha nada. Tava eu lá. E como que era o teste? Tinha que cantar, falar, como que é? Olha só como era o teste. Pra você ver como é de... Maquiado ou sem maquiado? Sem nada. Tá. Olha pro limpo. E você era loirão? Eu e... Você falou que ela era loiro? Não. Quer que você é loiro? Eles exigiam que tinha que ser loiro. E você era loiro? Eu e... Porque não dá pra saber agora, né? Tinha um cabelão, cara. É mesmo? Tinha, velho. Bonitão. Eu fazia a mulher tremer. É mesmo? De raiva. Olho verde, cabelão, loiro. E aí, como que era o teste? E aí, o que sabe o que aconteceu? É. Vanderlei, Tribeque. Aí entro eu. Tá. Um americano, olha. Ah, é um americano que tava lá no jogo? Dois americanos. O Rick Medeiros, o Léo Reharmon e o Emanuel Rodrigues. Eram os caras que... Dono da marca do... Dono da marca, a Bozo, que vieram pra escolher. Tá. E quando eu sentei e vi o americano olhar um pro outro assim, olhar pro outro... Que esse cara aí? E esse aí é o perfil. Ah, é? Você sentiu o quê? Na hora, na hora eu senti. Daí, o americano falou... É... Você toca? Toca. E tocava mesmo? Tocava. Aí eu tinha banda de baile lá no sul, cara. Mas o Bozo não tocava nada, tocava? Ali não, mas eu tocava. Ah, tá. Mas por que que você... Ele perguntou se tocava? Eu falei, tocava. E aí ele perguntou, você canta? Falei, canto. Então canta uma música aí. Aí eu fui no fundo do barro, aí eu busquei... Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar, seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhar as crianças do nosso Brasil. O que que é essa música? Isso é do Francisco Alves, cara. Nossa, meus pais cantaram essa música. Eu cheguei a gravar na minha época. É mesmo? Aí cantei. Eu vi que ficaram assim. Aí eu falei, será que esses caras gostaram de mim cantando? Aí o cara mandou dançar, eu dancei. Pronto, ele se quase levantou na cadeira. Quando eu comecei a dançar. Você sabia dançar bem? Cara, eu não sabia dançar nada. Mas ele mandou eu dançar, você sabe o que aconteceu? O que que era pra dançar? Eu dancei a dança do Bozo. Sem saber? Sem saber, sem nada. Mas o que que eles colocaram? Uma música qualquer? Não, era dançar sem música. Sem música? Arrastando o pé assim. E eu arrastei o pé sem saber nada. E virou a dança do Bozo. Do Bozo. Aí... É aquela dança, né? Balançando. Aí ele... Olharam um pouco e falaram... Dá uma risada aí. Pronto. Aí foi a consagração. Aí eu cheguei e falei... Alô, amiguinhos. Pronto, virou o Bozo. Olha só. Ele disse... É, esposo. É o melhor Bozo do mundo. Eles falaram na hora pra você. Na hora. Espetáculo. Fantástico. É o melhor do mundo. Eu fiquei ali... É? É o melhor do mundo. Eu nunca tinha visto. E o Silvio Santos falou assim... Vai, 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 pra quê? E aí, pronto. Todo mundo dispensado. E eu fui escolhido. Você nem sabia o tamanho que era o... A responsabilidade. É, é. Pra você era um teste normal, assim. Pra mim, eu tava ali brincando. É, ainda bem, né? Porque senão você poderia ficar mais nervoso, né? Aí já foi... Quantos anos você tava aí? Eu tinha 29. Com 29. Aí, olha... Nem 29, era 28, mais ou menos. Vê, você acha umas fotos aí pra gente, por favor? Isso aí... Cara... Meio dia. Eu já tava almoçando com essas feras todas. O quê? O teste foi... Minha churrascaria. O teste foi que... Foi num dia e no mesmo dia você já tava... No mesmo dia já me convidaram pra almoçar com eles. Aí tava almoçando. Manoel Rodrigues, que era o diretor. O Frederico Medeiros. O Léo Riharmo. Jeffrey Riharmo. Filho do... Todo mundo. E eu não achava... Cara, eu não sabia nem comer direito. Eu tava acostumado com isso. Os caras botando o guardanapo na tela. Guardanapo. Aí você copiava o que os caras faziam? Ah, vou colocar o guardanapo aqui também. Não, não. E eu só esperando, né? É. Tipo, mas não, se o cara veio aquela aguinha pra lavar a mão e eu pego. Eu só copiando os caras. Aí o que os caras tão fazendo? Ah, tá. É pra lavar a mão. Lava a mão. Lava a mão. Cara, foi assim. Tava almoçando com ele. No outro dia, o Léo já tava na minha casa. O quem? O Léo Riharmo, o dono do Bozo. Pra quê? Pra... Pra me conhecer. Queria até mentir. Porque o americano é assim. O americano é querido. Ele tem que gostar de você. Gostar. Não só a parte profissional. Ele tem que te amar. É mesmo? E ele foi na minha casa e subiu lá, brincava lá em casa comigo e tudo, entendeu? Fizemos macarrão lá em casa, eu e ele. Mas você morava sozinho nessa época? Morava sozinho nessa época. E aí ele gostou de mim. Caramba. Aí no dia de noite, tava ele e o filho dele assistindo o meu show no Michel, na boate. Olha só. Entendeu? Foi assim. E como que foi o papo com ele assim? Tipo, a gente vai fazer um contrato? A parte comercial veio depois? Eu nem sabia fazer contrato. É, então. Primeiro contrato, né? Mas o SBT tinha um cara fantástico, o doutor Salvador. Que era o quê lá? Era o diretor jurídico do Silvio Santos. Ele sempre foi advogado do Silvio. É. Sempre foi advogado do Silvio Santos, né? E ele, e o Salvador falou, deixa que eu faço tudo pra você. Fez lá. Olha as clásulas. As clásulas do contrato. O Bozo tem que ganhar o dobro de todos os outros atores. Ele botou no contrato. Olha só. Se o, se o, se o, se o, se o, um Valentino, o Gíbe, qualquer outro. Ganha X, ele ganha 2X. Se for ganhar 50, o Bozo vai ganhar 100. Entendi. Se for ganhar 100, vai ganhar 200. Se for 1.000, vai ganhar 200. 2.000. Entendi. Foi o contrato que ele fez. E o que você não podia fazer? Você não podia falar que você era Bozo? Não podia dizer... Você não podia falar em público, ah, eu sou Bozo. Era uma coisa secreta. Não, não podia não. Completamente escondido. Eu era uma pessoa oculta. Sei. Não aparecia. Entendeu? E eu gostei disso. Era bom, né? Para mim foi muito bom isso. E eu respeitei muito isso. Quanto tempo era o contrato, você lembra? O primeiro contrato que eu fiz foi por um ano. Depois por três anos, entendeu? E ia renovando. Ia renovando. Mas como que foi esse começo? Ele foi na sua casa, conheceu, você foi escolhido. Depois de quanto tempo estreou o programa? Não, o programa do Bozo estreou coisa de três meses depois que nós começamos os ensaios lá na Tamacavila. Já tinha cenário? Já tinha tudo. Fizeram cenário, tudo. A roupa sob medida para você. Tudo. Peruca, veio dos Estados Unidos. Ah, é? Os caras mandaram de lá. Você pode ver que os bozos que você vê, que vieram depois de mim, a peruca não é igual. Por quê? Porque já era feita aqui. Você acabou de vir agora aqui. Coloca de novo, por favor. Completamente, olha lá. Olha o tal jeito que é a peruca. Se você botar a peruca dos outros ali, não fica assim. É escurrida, tudo torta. A gente está falando da peruca do bozo, não do Silvio Santos, né? Ah, não é. Estou brincando. Cara, é meu amigo. Veio a filha dele aqui, ela falou que ele não usa a peruca, eu não lembro. O que ela falou? Não, ele tem implante. Ah, você não estava aqui ainda, Paquito. Ele tem implante, né? Tem implante, é verdade. A Silvia veio aqui, a Barbanel. Olha que legal. Olha, o Silvio, novinho. Quantos anos ele devia ter aí, hein? Cara, uns... Eu, se eu não me engano, aí o Silvio estava com mais ou menos uns 50 anos. Já? É. Que ano foi isso? Isso aqui foi em 81, 80... Depois você dá uma calculada para nós. É, acho que menos. Todos os cálculos que eu tenho agora, fazem 50 anos que... É. Então, essa peruca veio direto aos Estados Unidos. Direto, tudo. Qualidade... Até a maquiagem, era o pancake americano que vinha em todas as cores, tinha um pincel que passava, o preto, ele não saía... Demorava quanto tempo para fazer essa maquiagem? Demorava o dia inteiro, só para tirar. Não, para fazer a maquiagem? Fazer a maquiagem... É, era rapidinho. É, era rapidinho. Tinha os moldes, tudo. Ah. Você colocava na boca aqui assim, lá. Fazia os moldes. Fazia o risco aqui assim, tá? Pintava... Primeiro você se pintava tudo de branco. Depois colocava o molde de... E passava aqui. Depois, pá, botava o nariz, peruca, tudo estava pronto. E o... Já começa com todo mundo, já? Sim. É, vovó Mafalda. Cara, olha, eu tive tanta sorte na minha vida que eu quero acrescentar isso aqui contigo. Sorte ou Deus também, né? A palavra de Deus diz que crente não tem sorte. Exato. Crente tem fé. É. Por isso que eu falo, não é sorte, né? Às vezes... Tá, mas olha só, naquela época eu tinha sorte. Ah, é verdade, naquela época eu não era crente ainda. Ou já deu, já estava... Então, olha só, olha só, como eu tive esse prazer, esse privilégio. Olha só, Valentino Guso, um paizão, um amor de pessoa. O Valentino, ele tinha coração só pra ajudar as pessoas. É mesmo? Cara, o Valentino, a preocupação dele era andar olhando pros lados pra ajudar as pessoas. Poxa vida. E o Valentino foi o primeiro cara que me levou pra televisão. Ele que me levou pros caloros do Silvio Santos. É mesmo? Ele que fazia a geração? Ele era produtor, ele que era o produtor, e ele me levou. Você já conhecia ele, então? Já, e eu era de dentro da casa do Valentino, entendeu? O Valentino, um grande amigo, a gente ficava na padaria do SBT conversando, e ele me dava muito conselho, porque eu era nojento. É? Ah, eu era nojento. Nojento, Vicentino. Eu era nojento mesmo, eu não prestava. É mesmo? Não valia nada. Valia nada! Mas por que você era... Porque eu era um cara novinho... Inconsequente? Imagine, um atorzinho de boate... De repente um contrato... Cheio de dinheiro, caindo lá nos olerites, final do mês, um milhão e meio por mês. O quê? Eu ganhava um milhão e meio por mês. Nossa! De repente, ganhava quase nada. A cabeça foi... A cabeça foi... Você ganhava quanto antes? Ganhava quase nada. Não, quase não. Nada. Vivendo o cachezinho da noite ali. Se virando... Aí o sucesso subiu pra cabeça. Nossa! E aí o que aconteceu? Eu recebia muito conselho. Do... Do... O Valentino me segurou muito lá. É mesmo? Muito. Outro. Além do Valentino ser um baita de um conselheiro, um paizão. Entendeu? Pedro de Lara. É mesmo? Meu Deus! O Pedro de Lara era um amor. Como que era o Pedro de Lara? Ele viajava comigo, fazendo show, sentado do meu lado. Eu vou te corrigir, guri. Vou te corrigir. Vou te colocar na linha? É, porque você é bacana. Você é um cara legal. Você tem talento. Só para com essa soberba. Você não é mais do que ninguém. E me dava conselho. Aí vinha o gibe. Mas o Pedro de Lara era diferente daquele personagem? Claro! O Pedro de Lara era advogado. Um cara espetacular. Ele era bem humorado. Nascido, a mulher dele viajava com a gente. Era conselho, tudo. E aí o Pedro de Lara era o meu conselheiro de... Como é que chama? De... De... De bondade. Sei, sei. Conselheiro de... Querendo que eu virasse aquela pessoa soberba ou uma pessoa boa, né? E aí vem Giberto Fernandes. O gibe. Cara... Que é o diretor? O gibe já era o cara que me ensinava a ser artista. Pô, eu não tinha noção de circo. Eu era aquele cara que chegava num... Numa boate. Numa boate. Para os amigos, um abraço. Para os inimigos, um balaço. E para as solteronas, aquela esperança. Eu era esse cara. Eu não sabia nada de... De palco. De palco. De televisão. De palhaço, nada. Aí vinha o gibe. E o gibe. Ó, você tem que fazer isso. Fazer isso. Isso. Cria uns bordão. Entendeu? Aí eu comecei a criar o Bozo, Bozinho e Bozoca. Nariz de pipoca. Entendeu? Alô, amiguinhos. É o Bozo, Bozinho e Bozoca. Então eu já comecei a criar. Daí veio... Eu gravei. Criança que gosta do Bozo é feliz e sabe onde tem o nariz. Tudo o gibe que me ensinava. Então, cara, eu tive uns paiszãos do meu lado. Total. Uns pais, sabe? Uns pessoas espetaculares. Emanuel Rodrigues, que era diretor dos Trapalhões, pô. Veio ser meu diretor. O Dino Santana. Um amor. Cara, Dino Santana, se você conhecesse ele, ele manda o Dedé Santana, sabe? Mas ele fazia o que no programa? Era meu diretor. Ah, é? Era diretor. Ele, o Manuel Rodrigues, o Walter Scaramuzzi, que acho que está até hoje no SBT. O Valtinho também me ensinava muito, sabe? O Walter, ele era, além de trabalhar comigo no Bozo, ele era diretor da Hebe Camargo também. Entendeu? Eu, sabe? A gente sempre estava... Eu tive muitos amigos fantásticos. O Roberto Garcia também me ensinou muito. Eu vou pecar aqui por não falar de muitos. Claro, claro. Não vai lembrar de todo mundo. Mas eu só tive amigos. Só pessoas boas do meu lado. E foi sucesso logo de cara? O Bozo demorou? O Bozo virou um fenômeno. Mas logo estreou já. O Bozo estreou fenômeno. Pra você ter uma ideia como é que era o Bozo, eu ia em Curitiba fazer uma sessão no Teatro Guaíra. Tinha que fazer quatro, cinco sessões porque não cabia de gente. O Guaíra é grande, hein? Pois é. E Belo Horizonte, que eu fui fazer um show às dez horas da manhã no Mineirinho. Sim. O prefeito veio falar com a gente no Camarim se tinha condições de dar outra sessão porque do lado de fora tinha mais gente do que dentro. Meu Deus. E aí nós terminamos um show, conversamos com... Na época quem estava dirigindo lá no show era o Rodolfo Chervino. Aí o Rodolfo falou assim, não, vamos fazer. Aí depois eu me acerto lá com a direção do SBT lá. Olha só. E fizemos uma... Você vê o fenômeno que era. Play Center. Sim. Teve o lançamento do disco do Bozo, o primeiro disco do Bozo. Vendeu um milhão de cópia só no eixo Rio-São Paulo porque não tinha Brasil. Meu Deus. Era só Rio-São Paulo. E o Bozo vendeu um milhão de cópia. Um milhão. E aí o que aconteceu? Estava eu aqui no Play Center aqui, fechou a marginal tudo, trancou tudo. Mas você estava lá fazendo o que? Show do Bozo. Gente que não... É incalculável o que tinha de gente no Play Center. Fechou tudo as marginal. Que... Não dava pra entrar. Pro Bozo chegar no palco, o SBT emprestou o avião, o helicóptero do Bradesco. Chegou de helicóptero. Bradesco, de cóptero, atrás do palco. Olha só. Não, foi fenômeno. O Bozo era fenômeno. E se eu te der uma notícia bem agradável pra você. O quê? Continua sendo fenômeno até hoje. É claro. Rapaz, onde eu vou... O pessoal... Eu não vou nem entrar agora porque você vai perguntar mais tarde. Senão eu já tô me adiantando aqui. Pode falar o que você quiser. Então, hoje eu sou pastor. E eu vou nas igrejas. Não entendi, a gente depois fala disso. Depois você vai falar disso. Então, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas é um fenômeno... A gente tá falando de 80 aí? Você falou que começa... Começou em 79. 79. 79, 80, 81, 82, 82. O disco... O primeiro disco lança quando? É logo em seguida? Foi em 1981. Nossa. Direção de Serginho Sá. Conheceu? Não, eu não conhecia. O pai era cego e ele fazia... Fazia toda a produção. Fazia toda a produção. Espetáculo. Que loucura. Ali surgiram as músicas como... Sempre ri, sempre... Sempre ri, sempre ri, sempre ri, sempre ri, sempre ri, eu sou o palhaço, eu faço assim. Cara, essa música, eu lembro muito dessa música. E daí eu gravei, pegando a mentira, tudo esses negócios do Verás do Carlos. Gravei um monte de música, Obladia, Obladá, dos Beatles. Foi sucesso total. E como foi na sua cabeça? Você falou que subiu pra sua cabeça e o pessoal tentava... Não, cada vez subia mais. Então, porque o sucesso só aumentava, só aumentava. Foi, 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 aí chegou no que chegou. Deu problema pra você? O que? De faltar em gravação, esse tipo de coisa? Depois você vai fazer umas perguntas sobre isso? Ah, não. Se eu contar agora... Pode contar, depois a gente fala outras coisas. É, já responde agora. Eu já tô com a pessoa... É, vamos lá. Eu vou estragar a entrevista aqui. O que que aconteceu? O meu defeito é esse, eu falo muito. Não, isso não é defeito. E olha que eu tô me contendo, porque eu falava muito mais. Mas pode falar, né? Porque se o convidado não falar aqui, a gente tá perdido, né? É, quanto mais ele falar, melhor. Melhor, é. Não, porque a soberba... A soberba era tanta... O orgulho era tanto... Que não dava mais. É mesmo? Eu não pagava mais restaurante. Tudo de graça. Onde eu chegava era tudo de graça. Roupa? Tudo. Chegava numa loja pra comprar, os caras me davam. Mulherada... Já era bonitão, ainda ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Você tem uma ideia de como é que eu era? Eu pegava uma namorada traindo a minha mulher. Traindo a minha esposa. Ah, você já era casado? Já. Não sei se eu... Entra aqui, eu volto lá atrás. Pode voltar lá atrás. Então, vamos voltar lá atrás. Eu conheci a minha esposa no auditório do Bozo. É mesmo? Ela foi assistir Bozo e Silvio Santos. Ah, que medo, né? De repente é uma criança, né? Não, ela tinha 15 anos. É mesmo? Ela foi ver. Só que eu esperei ela inteirar 18 anos, pra daí a gente se casar. Nossa, então você conheceu aos 15 e depois foi casar aos 18. Aos 18 anos. Linda, me apaixonei pela Daisy. Daisy Tribeck, meu amor. Olha só. Me apaixonei. E você casar com ela, ela faz 18 e você tava como? Eu já tinha mais, quase 30. Ah. Entendeu? Paixão fulminante. Aí apaixonei, pronto. E como é que eu ia falar com a Daisy? Se Bozo ia ser pedófilo? É. Lá no auditório, eu apaixonado por aquela menina. E não podia falar nada. E eu olhava pra ela, e ela olhava pra mim. E eu vestido de Bozo. Meu Deus. E eu olhava. E aí, adivinha com quem que eu fui conversar? Com quem? Pedro de Lara. Ah, o conselheiro. Meu conselheiro. Pedro. Me apaixonei por aquela menina lá. E o Pedro torcia o bigode. Olhava assim pra menina. Aquele jeitão dele, né? Vamos dar um jeito. Aí ele pede o telefone dela. Mas como, Pedro? Como é que eu vou lá pedir o telefone na manhã? Não, não. Vou te dar uma ideia. Faz assim pra ela, ó. Ó. Dá o teu telefone pra ela, assim, ó. Entendeu? Fala pra ela marcar. Dois. Ela marcava dois. Ah, você passando o telefone. Passando o telefone. Tá entendendo? Passei o telefone. Ela anotou tudo. No dia seguinte, ela me ligou. Aí a gente marcou o encontro. Eu fui na casa dela. Ela morava lá na Vila Ré. Vila Ré. Depois da Vila Formosa. Sei, sei, sei. Na Penha, lá. E aí eu fui lá. E a gente começou a namorar. A gente começou a sair. E eu ia com ela em festas e tal. Ficamos namorados. E quando eu ia lá na casa dela, fechava a rua, tudo lá. Porque o Bozo era um fenômeno. E os pais dela? Os pais dela. O pai dela no início foi meio, né? Ele foi meio enérgico. Mas depois ele amoleceu. É? Amoleceu. Que ela convenceu ele, né? E aí eu esperei. Era 18 anos. E aí a gente se casou. Caramba, três anos você esperou? Esperei, três anos. Mas é bom esperar. É, né? Aquilo que é bom é melhor você firmar. Exato. Se todo mundo fizesse o mesmo, não teria um problema, né? Aí o que aconteceu? Aí agora vamos chegar no... É. Aí o que acontece? Famoso, sobe a cabeça. O que adianta? Se apaixonou na menina. É. Casou. Estava bem. Já tinha uma filha. Entendeu? Ah, já tinha uma filha. Já tinha uma filha. Eu, do primeiro casamento meu, já tinha o Júnior. Que era meu filho. Que da minha mulher que morreu, né? Já tinha. É aí, vem a minha filha. E aí já tinha filha. Sabe o que é que eu fazia? Eu pegava uma namorada. Eu tinha toda a modelo que eu queria. Pegava ela. Embarcava no avião aqui. Ia pro Rio de Janeiro. Jantava no Rio de Janeiro. E voltava pra São Paulo de avião no meu dia. Nossa. Tinha dinheiro, querido. Aí fez todas as... Todo esse tipo de coisa. Todas as coisas erradas foi nessa época aí. Dá pra você entender o que a soberba fez com ele. É o lance do dinheiro, da fama, né? A soberba foi tanta, 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 que um dia o Silvio Santos resolveu mudar. Resolveu mudar o esquema do programa, né? E colocar outros bozos. Por quê? A ideia dele. Botar um bozo em Belém, um bozo em Porto Alegre, um bozo no Rio de Janeiro. Pra poder fazer tudo ao mesmo tempo. E agora você imagine o soberbo e vai aceitar isso? Claro que não, né? Você peitou o Silvio? Peitei. Mandei ele embora do SBT. Ele não foi, mandou eu. Como assim? Saia daqui, seu Silvio. É, mas eu sou o dono daqui. Mas você, eu fui. Você entrou com a bunda, ele entrou com o pé. É, mas eu expliquei pra ele a situação. Você explicou o que você... Eu disse, Silvio, não vai dar certo, cara. Esse negócio não vai dar certo. Fica um bozo aqui, virou uma bagunça, cara. Cada um tem uma característica, né? Não, e aí, o que só acontecia? Teve um dia que eu tava fazendo show no Play Center, entendeu? E as crianças estavam falando lá no Rio de Janeiro. Tinha outro bozo no Maracanãzinho. Que estranho. Daí as crianças diziam assim, é, o original fica em São Paulo. E o falso eles mandam aqui pro Rio de Janeiro. Tá vendo? Ficou esse tipo de coisa, né? E aí, o Silvio... É com criança que tem que ser. E aí, o Silvio resolveu começar a colocar mulher de shortinho no programa. Não tinha? Não tinha. Não lembro. Era só o bozo. Não, não tinha, não podia. O americano não permitia isso. Ah. Porque perna de mulher não terminava com criança, cara. E depois ficou normal, né? As apresentadoras. Normal não. O que é que deu? Cadê elas? É. Eu saí do ar por causa da Xuxa. É mesmo? Claro. Como é que eu vou concorrer com a Xuxa e as Paquitas? Lindona, toda de perna e fora. Estanga, bumbunzinha mostrando os homens. Estava tudo vendo a Xuxa. Não queria mais ver o bumbum. Ah, a Xuxa derrubou, então. É. Entrou um lado sexual, né? E ela tá pagando um preço muito caro por isso. Você acha? Por enganar as crianças. Porque se você é ídolo de criança, entendeu? Você tem que trabalhar pras crianças a sua vida toda. Ah, você acha que... Por que que eles vieram com essa de rainha dos baixinhos, rei não sei do que, e agora abandonaram todas as crianças? Eu não abandonei as crianças, não. Eu saí porque não podia concorrer com elas. Você tá falando que você tem uma responsabilidade mesmo quando você termina a carreira, ainda é voltada pras crianças? Não, claro, ué. Se você se dedicou dizendo que você é a rainha, agora você é a rainha do que agora? Não sei agora, o que que ela tá fazendo? Eu não sei, ela tava na Record, né? Eu sempre critiquei o negócio de perna de mulher, nos programas. O que que criança quer ver bumbum de mulher? Criança quer rir. Quer ver palhaço, quer ver desenho. Quer ver poesia, quer ver desenho. Criança quer ver. E eu sempre critiquei. E aí eu falei pro Silvio que não ia dar certo. Eu falei, Silvio, não vai dar certo. Mas ele tava fazendo isso pra concorrer com a Xuxa ou não? Não, não. Era as ideias que ele tinha. O Silvio sempre foi um cara visionário. É, de... Ele sempre foi, ele tem razão sempre. Porque ele é um cara de ideia. Ele quis fazer uma coisa que podia dar certo, podia não, né? Mas eu amo o Silvio Santos. Ele faz o que... O Silvio Santos, tudo que ele fez até hoje, deu certo. É. Aí, o que aconteceu? Eu disse pra ele, Silvio, não dá certo se não vai de mulher de perna de fora. E outro, o senhor tá colocando corrida de cavalo. Corrida de cavalo, você vai ensinar as crianças pro joaquim. Ah, do... Do Bozo. Eu lembro que era do preto, branco e malhado, né? Que você tinha que apostar. Aí, vai ensinar as crianças pro joaquim, clube, apostar. O senhor tá colocando batalha naval, que é guerra, é... Pra criançada. O senhor tá mandando cantar bingo no programa. O que que tá acontecendo com o programa? O programa não vai dar certo, não. Você chegou e falou isso pro Silvio. Mas o Silvio sempre foi um cara de diálogo comigo. Ah, dava... Era acessível. Ele chegava no programa lá, pra gravar, ele dizia, chama o Wanderlei, manda o Wanderlei entrar aí. Eu entrava lá no camarim e ficava conversando com ele. Ah, é? Porque eu sempre fui assim. Eu dou ideias. Eu sempre fui um cara... Eu nasci pra ser líder. Entendeu? Eu sempre fui essa pessoa... Viajei sozinho, sempre sozinho. Agora eu sou pastor e viajo sozinho. É. Sempre viajei sozinho. Então, eu dizia, eu sempre dizia pra ele lá no camarim. Silvio, isso, 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 isso. E aí, o que aconteceu? Isso, mas você acha que por causa disso também... Acabou a audiência do programa, começou a cair, cair, aí botaram um telefone lá pra falar ao vivo, aí as crianças começavam a mandar o Bozo tomar naquele lugar. Eu lembro disso ao vivo, né? Tudo isso eu falei pra ele que ia acontecer. Por quê? Entendeu? E aí já... Eu não fiz... Eu quero que o Brasil saiba que aí eu já não fazia mais parte disso. Ah, não foi você que atendeu o telefone quando a criança mandou lá? Não, não, não. Eu ensinei o Luiz Ricardo. Tomar caju. Ensinei o Luiz Ricardo, que é meu amigo. É mesmo? Pessoa que eu amo. O Luiz é um cara que... O que ele fazia lá antes? O Luiz era filho do chuchu, do circo, né? Sei. E o Luiz, ele fazia a dança dos pratos no meu programa. Ah, é? O Luiz, a gente sempre foi amigo. E somos amigos até hoje. E aí o Luiz Ricardo entrou no programa, deu uma levantada. Ele deu uma melhorada, deu uma levantada. Mas o Luiz, a intenção dele... Eu sei que ele não vai se ofender, mas o Luiz nunca queria ser palhaço. Ele queria o quê? Ele queria fazer o que ele tá fazendo. O Luiz, ele... O Luiz é um grande artista. O Luiz Ricardo tem talento. Entendeu? Então, o quê que ele queria? Buscar o espaço dele. Apresentar programa. Isso. Aí o que acontece? Ele ensinou o Décio. O Décio morreu. E aí foi que o bolso foi caindo, caindo. E o Luiz não quis mais. Ah, é? Ele não quis? Não. E aí eu também não quis mais. Entendeu? Porque aí o Luiz já tava... O espaço dele no baú, tudo, né? E eu já tava... O outro, eu já tinha programa na Rede TV, na TV Gazeta. Mas como foi pra você parar de fazer bolso? Foi meio difícil naquela época? Foi difícil. Foi terrível. Foi um baque, né? Foi um baque. Pra mim foi terrível. Foi um dos maiores erros da minha vida. E foi por sua causa mesmo, né? Mas eu tive que fazer. Entendeu? O homem... Mas foi uma decisão sua, né? O homem tem que tomar atitudes na vida. Tomar decisões. E se eu tivesse ficado lá e tivesse fracassado na minha mão... É... A copia ser sua. Agora não. Eu sou o primeiro bolso do Brasil e sucesso até hoje. Você sai, então... Quer ver? Sinta o nome de um outro bolso. Tira o Luiz Ricardo. Porque o Luiz Ricardo, ele é nome... Ele tá na TV. Tá um baita de um artista. Sinta outro nome. Pois é, ninguém fez nome. É. Entendeu? Agora eu sou conhecido como o melhor bolso. Por quê? Eu fui o primeiro. Eu estudei com os americanos. Eu fiz tudo que eles mandaram. Sempre fui obediente no programa. Seguiu a série. Sempre cuidei bem das crianças. Não tem uma reportagem de jornal. Não tem uma matéria falando mal de mim na época que eu era bolso. Mas isso aconteceu depois? De falarem mal do bolso? Meu Deus, teve matérias inteiras de jornal que o bolso fumava maconha no programa. Que o bolso era não sei o quê. Ah, então é verdade isso. É, é. Virou bagunça, né? Eu vi o filme lá do Bingo. Bem feito. Tinha tanta coisa boa pra ver. Tanta coisa boa pra ver se vai ver uma porcaria daquela. Mas você não viu o filme? Você viu? Eu não vi, é conselho que ninguém vê. Mas por quê? Porque é uma porcaria. Mas chegaram a te consultar alguma coisa? Fazer pesquisa do filme e te perguntar alguma coisa? Não procuraram? Mas nem, não era nada comigo. Quem que foi baseado no... Aquilo lá é Bingo, não é Bozo. Eu sei, mas é que eles não puderam usar o Bozo. Mas não puderam usar o Bozo. O que que tinha a ver o Bozo com aquele filme? Ué, é a vida do cara que fez o Bozo, né? Não sei, mas por que que não é a vida dele? Ah. Porque quem fumava maconha no programa, lá era ele, não era o Bozo. Ficou parecendo que o Bozo... Ele quis aparecer, entrar no meio do seu lugar. Como chama o cara? Você tem aí, como que é o Bozo? Não, eu não vou citar nome, não, mano. Não, a gente fala, porque eu vi... O problema é teu, se você quiser falar, eu não falo. Só vem pra gente, foi baseado na vida do... Aí a gente fala. Então, olha bem você. Quer ver? Pra que o cara dizer que o Bozo cheirava cocaína? Isso é mentiroso. Mas não é verdade? Ele cheirava. Ah, tá. O ator que cheirava e depois... Agora o Bozo, não, cara. Como é que o Bozo cheirava cocaína no ar lá? Com aquele nariz, é. Não, não tem, não tem como. Mas ele queria aparecer. Era um jeito dele de querer aparecer. Isso aí que é triste. Que Bozo, um personagem famoso, infantil... Não, eu nunca na minha vida, durante todo o tempo que eu fui Bozo, eu tive o maior respeito com as famílias, o maior respeito com as crianças, o maior respeito com o meu patrão, Silvio Santos, que acreditava em mim, a direção do meu programa, sabe? O Valentino, meu amigo, um grande pai de família, pai da Bete Guzo, sabe? Cara, eu tinha o maior respeito por eles. O Gibi, o Gibinho era meu amigo. Fala, fala, Patrícia. O ator que fez é o Vladimir... Não, não, não o ator. O Bingo é baseado na vida de um cara que fez o Bozo, entendeu? É isso que eu perguntei. Ah, entendi. Vocês me perdoem, mas eu não quero falar o nome. Não, não, tudo bem. Eu sei quem é, mas não falo. Isso é fácil. Eu pesquisei aqui, só esqueci o nome. O problema é teu. Tá, mas isso é sabido, né? É sabido quem é o Bozo. É você, Lombardi? Mas ele fez um livro também, né? Acho que teve livro. Não sei, não sei. Sabe, o Paquito veio pra gente. Mas você... Pô, mas você devia ver o filme, pelo menos, pra ver. Não, não. Você acha que vai fazer mal pra você ver aquilo? Vai, vai. Porque é um personagem muito querido. Fuja da aparência do mal. É mesmo? É bíblico. Qual é o nome? É o Arlindo Tadeu? Arlindo Tadeu, exatamente. É isso que eu pesquisei antes aqui, que eu vi. Foi baseado na história dele. Mas agora me diga uma coisa. Como é que pode ser baseado na história dele... E o nome é... É Bingo. Bingo. E aí dizer que é o Bozo. Não tem nada a ver. Ele se aproveitou no marketing, né? Pra tentar colar, mas não colou. Que até hoje sumiu já. Ninguém nem vê. Eu não sei nem cartaz. Eu nunca vi no cinema. Ah, eu vi. O filme é bom. Você viu na Netflix. Não, eu vi no cinema. Que passa tudo quanto é porcaria lá também. Não, mas é bom o filme. Tem. É que... Passou até um filme dizendo que Jesus é gay, cara. Espera o quê? Ah, foi o especial do Porta dos Fundos, não é isso? Esses demônios aí e tudo aí. Só passam as porcaria. Por que que não passam coisas... Cara, uma das coisas que mais eu brigo é o seguinte. Acho que mudou muito assim. Por que que tudo quanto é filme tem que ser de droga e de violência? Eu sou... Porque tudo tem que ser explodindo prédio, avião caindo e matando todo mundo. Por que que tem que ser... E eles não querem que o mundo seja violento? Porque não fazem filmes que nem tinha na minha época. Romeo e Julieta, Love Story, Django... Tinha os filmes de Trapalhões também que eu gostava pra ganhar. Cara, fenômeno. Por que que não fizeram o filme do Bozo? Chegaram a falar sobre isso? Não, não. Não podia? O americano não permite. Ah, é? Não, não. O Bozo era só nesta linha, só. Tinha desenho também, não tinha? Tinha, tem ainda. Tem ainda, né? O Bozo existe no mundo inteiro. Ah, continua? Só no Brasil. O americano não quer mais. Ah, não quer? Não, ele não quer. Por que será? O Léo Rui morreu, entendeu? E eu acho que ele deve ter deixado alguma... Alguma orbe, alguma coisa, porque o filho dele continuou lá e no Brasil não tem mais. Você acha que foi por causa desses escândalos? Eu acho que sim, né? Você conhece o americano, né? O cara vê, sai notícia que o cara cheirou, que o cara fumou maconha, cheirou cocaína e... Não, notícia de briga, de porrada dentro dos camarim lá, até... Isso eu não sabia, aconteceu também? Sim, briga do que é jeito. Pegaram o Bozo transando nos camarim, mas virou uma bagunça, virou... Meu Deus, cara, tudo isso. Coisas fantásticas. Não, o americano vai fugir disso, com certeza. Ele fugiu. Inclusive, eu acho que o seu contrato tinha todas essas... Eu não gosto. Você não podia se envolver em nada, né? Eu não gosto de dar entrevista por causa disso aí, cara. Porque a gente tem que falar a verdade. É. Eu não posso mentir. Entendeu? Claro. Então, eu não gosto... Eu fui no Danilo... Foi no Danilo. Foi no Danilo, cara. Aliás, muito... Gostei muito, o Danilo deixou livre à vontade. Porque isso acontece, porque a coisa é tão suja, que esses dias às vezes eu tava pensando... Será que na televisão é lugar de gente séria? Ah, tem, tem. Mas será? Porque não é possível, cara. O Danilo, você viu lá... Pois é, mas acontece o que a gente... Então, o sério tem que conviver com... Tem que tentar, né? Pois é, e eu não dava certo. Ah, entendi. Eu não dava certo, porque eu já ia chegar pro cara, você é um... Ah, você ia falar na cara, eu não ia... O problema é esse. Mas você não acha que mudou a televisão de antes pra hoje? Eu acho que antes era mais romântico, era mais... Meu Deus, cara. Mais olho no olho. Na nossa época, lá atrás... Olha, eu acabei de te citar uns montes de... Exato, né? Olha com quem que você aconteceu. Quando começou a entrar esse povinho, esse Zé Povinho da Pleber aí, começou a estragar o Bozo. Cara, tinha um desempregado ali, o Silvio Santo, manda pro Bozo. É mesmo? Virou cabine de emprego. Tá fazendo o quê? Ah, tô passando fã. Vai pro Bozo. Cara, tinha uma época que tinha mais Bozo do que criança assistindo. Você ia no refeitório do SBT e tinha Bozo. Tinha Bozo. Ia no departamento. Não, e agora tem uns caras de pau aí que nunca foram Bozo e dizem, eu fui o Bozo. Sério? Claro, porque você... Tá parecendo o Bozo pra todo mundo. Aproveitar a ocasião, né? Ah, entendi. Mas aí, isso tudo eu era conta. Mas você foi o primeiro Bozo. Mas você foi o primeiro Bozo, isso é que é a fase áurea do Bozo. Isso é que eu te digo que eu era... Mas é o que eu te falo, você pegou a época boa da televisão, essa época que... Meu Deus, cada talento, cara. É, cada talento que você conviveu. Quem que você encontrou? O Paulo Goulart, que era meu amigão, né? É mesmo? Enisete Bruno. Meu amigão. A gente jantava junto no La Farina. Tudo a gente comia. E ele dizia pra mim... Que faziam peça aqui em São Paulo. Cara, a gente conversava, era outro papo. Entendeu? Anselmo Duarte. Olha só. Cara, os fenômenos. Não dá dó. É? Seja sincero. Não dá. Agora você vê um Zé de Abreu. Eu vi esses caras aí. Dizem que me perdoem, cara. Você vê esse moleque aí que... Que por aqui você fala besteira tanto... Esse moleque da Globo aí, que é... Putz, eu tô por fora da Globo. De internet aí, Felipe não sei o quê. Felipe Neto? Ele não é da Globo, não. É Felipe Neto, né? Não sei se é o Felipe Neto. É esse que tem blog lá, que tem... Na internet. Tem canal. Tem canal no YouTube. Ou você tá falando de um Felipe do BBB. Eu não sei. Eu também não manjo. Você manja? Não, é o Felipinho. Um molequinho que só fala besteira. Sabe? Por que isso? O que significa isso? O que significa, por exemplo, a Anitta ir lá fora do Brasil falar mal de nós aqui? Olha, olha a cara. Ela falou mal de nós? Meu Deus do céu. É mesmo? Meteu o pau. Pô, agora tu vê. Não, você não acredita? Eu não acredito que você não viu. Ela dizia que aqui todo mundo é puta. Ela falou isso? Claro. Tá sabendo? Só deu. Eu só sei que ela tatuou o Toba. Isso eu sei. É, isso aí. Ela disse que quando ela quer transar com o cara, ela marca um vídeo com ele? Como marca com o vídeo? Marca com a produção pra fazer um vídeo quando ela quer transar com o cara. Ela falou isso lá no... Entendeu? Eu vi, ela tá lá na internet. Agora eu te pergunto uma coisa aqui. Que imagem que ela tá mostrando pro mundo nossa? Ah, mas deixa ela transar, coitada. Né? Não é? Mas que imagem. O Paquito tá meio transa, não transa? Mas você não manda vídeo, né? Mas a Ângela Maria não fazia isso. A Helena Pitchman não fazia isso. A Joelma não fazia isso. A Valdirene não fazia isso. A Vandrelaia não fazia isso. A Rosemary não fazia isso. Tudo lá do SBT, né? Não, eu convivi com esse povo tudo, pelo Brasil inteiro. Eram fantásticos, artistas fantásticos. Ó o Ari Sanches. Foi o cara que me indicou pro Bozo. Olha, não tinha... Sabe? Tony Angeli. Pessoas fantásticas. No Brasil inteiro. Agora hoje, cara, virou uma coisa. É. Eu não entendo o que que tá acontecendo. É outro tempo, né? Às vezes eu fico preocupado também, mas... Aí me convidaram. Às vezes é outra época, a gente não entende só, né? Em 2017, ventilou um convite pra mim voltar a fazer o Bozo. Ah, é? Em 2017. Entendeu? Aí pensaram e ventilaram. Não, chegaram a falar comigo. E aí? O que que você falou? A filha do Silvio Santos até conversou comigo. Qual? A filha e a sobrinha. E sobrinha dele. A Silvia? A Silvia Barbanel? Não, não a Silvia não. Foi uma das filhas dele que falou. E a... Como é que é? A sobrinha, filha do Léo. Ixi, eu sou ruim de nome. Pois é. O Paquito ajuda a gente aí. Ela, ela, ela... Entrou em contato comigo. Entendeu? E fizeram uma oferta boa pra mim. Pra mim voltar. Mas eu já tava... Já era pastor da Assembleia de Deus. E aí eu fui conversar com o pastor, meu líder, né? O que que ele... Ele falou, não. Não volta, não. Não volta, não. Porque... Por causa do ambiente da televisão? Não, ele falou que... Que não seria bom pra mim ser ungido pastor. Ah, tá. Entendeu? E voltar. A vida. Ser palhaço. A vida. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entendi. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, agora eu sou nova criatura. Então, eu não posso voltar mais a fazer. E era uma grana alta. É mesmo. Entendeu? E ainda eu brinquei até com a sobrinha do Silvio. Eu falei pra ela assim, não, mas eu não quero não. Ela falou, mas por que, Wanderlei? Eu falei, porque Jesus chegou primeiro que o Silvio Santos. Já fez uma oferta maior. Então, porque não tem. E acabaram não fazendo, né? Quem vai pra Jesus não sai mais. E o projeto nem rolou depois. Não, e agora hoje virou moda. Qualquer um é crente. Qualquer um é evangélico. É verdade. Não, meu amigo. Pra você ser evangélico, saia da sujeira que você está. Saia. Porque senão você não vai ser evangélico. Porque evangélico é aquele que tem um pastor, tem uma igreja pra congregar. Abandona a vida do pecado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas. Cai fora do pecado. Entendeu? Peca. Claro que peca. Eu peco. Todo mundo peca. Mas eu tenho pra quem pedir perdão. Entendi. E eu não peco contra o Espírito Santo de Deus. Porque daí não tem perdão. Fala, Paquito. É a Dori, a sobrinha dele que trabalha lá na SPT. Filha do Léo. Isso. Grande amiga minha. Aliás, ela foi a primeira que me indicou pro Danilo. Quando o Danilo tava lá na Bandeirantes ainda. A gente tem diálogo com esse pessoal. Eu gosto deles. Dentro da televisão tem gente boa também. Cara, com um ano de idade, eu fazia show de aniversário da Silvia. Sério? Da Silvia Abramonella. Você lembra dela com um ano de idade? Lá no Morumbi. Um ano. Peguei ela no colo. Almocei. Aqui perto. Aqui. Aqui então. O Arlindo era o porteiro da... Ficava na guarita lá. É mesmo? Eu chegava, eu entrava direto com o meu carro. O Arlindo? O Arlindo? O Arlindo. Não, o Arlindo que trabalhava com o Silvio. Ah tá, não. O Arlindo. Não, era a segurança lá. Olha só. Eu fui a família Boz. E tomei banho de piscina com o Silvio Santos. Ele de sunga? Eu amo o Silvio Santos, cara. Um dia encontrei ele. Eu amo o Silvio. Eu adoraria falar com o Silvio. Eu queria muito conhecer. Como que é o Silvio? Extraordinário. Se ele vier aqui, pronto. Ele fecha isso aqui. Fecha. Onde ele chega... Já para, né? Eu tava no aeroporto em... E eu vi que ele é alto também? Eu tava no aeroporto em Cuiabá, que caiu... Não tinha teto pra subir, não sei o que. Dei uma confusão lá. E aí... Ficou preso lá. Não, eu fiquei preso. Aí veio o avião de Orlando e aterrizou em Cuiabá. E eu entrei no avião. Quem que tava lá? Silvio Santos. Vem ele e ele. E ele, não eu. Mas ele já grita lá. Aí, Vanderlei. Ele é louco assim? Ele é um amigo. Que legal. Rapaz, um dia eu tava parado num poste. Encostado num poste ali na rua. Isso tá fazendo uns 20 e poucos anos. Num poste, né? Um pouco passo para um carro, meio distraído. O vidro baixa. Tá escorando o poste aí. Você tá brincando. Era o Silvio. Era ele. Aí ele fala pra falar contigo, cara. Pra zoar ainda, né? Não, é fora de sério. Ele não vai nada sem zoar. Ele é brincalhão assim. É brincalhão. Cara, que figura. Cara, extraordinário. Eu aprendi muito com ele. Eu devo tudo a ele. É mesmo? Ele te dava muita dica, assim, de televisão? Muito conselho. É mesmo? Só que ele disse um dia pra mim no camarim. Cara, eu não te conhecia. Eu não sabia que você era tão bom. Sério? Quando falaram que você era que não tava Wanderlei, ia ser oboso, no meio de tantos caras que eu conhecia, eu não acreditei. Mas você é bom. Olha que legal. Você é muito bom, você é pontual, você é... Não, eu... Sabe? Só elogio. Mas, preste bem adesão. Quando tinha que cobrar, ele cobrava também? Não, não, não. E o outro lado? Qual o outro? O problema é esse. É que na televisão... Ah, sim. Não se ouve as duas partes. Exato. Tá entendendo? Se o Silvio estiver vendo essa entrevista, Silvio, você sabe que vocês não ouvem as duas partes. Você só ouve uma parte. Só aquela parte que tá com vocês. Pra tomar decisão? A outra não vale. Por quê? Porque quando eu fui conversar com você, com o Silvio Santos, sobre a mudança do Bozo, prevaleceu a ideia dos outros. Os outros é que estavam certo. Os outros, você fala, é gente da direção. Aí eu que não prestava, eu que não tinha amigo, eu que maltratava todo mundo, eu que era o soberbo, que era o orgulhoso, que era o nojento. Que o pessoal ficou falando isso no ouvido dele. Dele, entendeu? Eu era tudo de ruim. Virou por causa do... Entendi. Agora, hoje o tempo mudou e provou que era o ruim. Até isso aqui eu quero deixar bem claro no teu programa. Conheci a mulher com 13 anos. 15 anos. Tá? Esperei, terá 18 pra casar. Sabe quantos anos faz que nós estamos casados? Quanto? 40 anos. Olha só. Agora você veja bem. 40 anos casados. E quantos caras que estupram meninas aí, largam por aí, grávidas por aí. Não, eu não. Você esperou? Esperei, tudo direitinho. Por quê? Porque eu presto. Eu venho de família. Eu jamais vou aconselhar alguém, até eu mesmo fazer, estragar uma família. Claro, claro. Não. Eu sempre tive o maior respeito. falaram mal de mim, criticaram, fizeram fofoca. Mas isso de televisão que deve ser ruim, né? Essas fofocas. Mas isso é... Não, eu fiquei afastado de uma maneira, pra você ter uma ideia, que eu fiquei tão afastado da televisão, que não deixavam eu entrar no SBT. O quê? Chegou nesse ponto? Mas o que essas pessoas ganham com isso? Eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui pro Rio de Janeiro, quando eu saí do SBT, eu saí do SBT e fui pro Rio de Janeiro com o contrato na mão, pra assinar com a TV Manchete. O seu Expedito Grossi, tá? O Bozo ia pra TV Manchete e o programa era assim, ó. Alô, amiguinhos? Agora eu estou na Rede Manchete! Era o mesmo Bozo, só que com outra roupa. Ia dar problema, né? Não. Você não topou? Não. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Cheguei lá, não fui recebido nem na porta, embaixo. Barraram? Barraram eu lá embaixo. Falei, mas meu Deus, eu só fui pra São Paulo pegar os documentos pra vir aqui assinar. Você sabe o que aconteceu? Ligaram do SBT pra lá, que eu tinha estrupado uma menina. E que por isso que eu tinha ido, mandado embora. Fizeram essa sacanagem comigo. Inventaram história. Inventaram história. O cara lá no Rio de Janeiro não acreditou e não me pegou. Meu Deus. E sabe quem que entrou no meu lugar? Quem? A Xuxa. Putz, ele está... Olha só. Agora me diga, quem que inventou essa história aí? Então, quem? Esses caras. Tá no ar. Quem que inventou? Foi pro meu lugar a Xuxa. Agora disseram que foi do SBT que ligaram pra lá. Ah, você acha que foi da... Eu não sei. Será? Mas quem fez vai pagar. Lá. Vai pagar, vai pagar. Pode ficar tranquilo. É mesmo? Você acha que a verdade sempre prevalece assim? Ah, prevalece e paga e paga caro. Eu paguei um preço muito caro pela minha ignorância, pela minha soberba. Eu virei mendigo de rua. O quê? Eu perdi tudo que tinha. Você gastou tudo? Tudo. A minha esposa me abandonou. Meus filhos me abandonaram. Eu fiquei um mês... Você foi pro fundo do poço? Um ano e meio separado da minha mulher. Os traficantes tomaram tudo que eu tinha. Eu entrei nas drogas, nas bebidas, prostituição. Perdi tudo. Fiquei ansioso. Isso tudo depois que saiu do... Peguei uma depressão profunda. Peguei o revólver. Saí pela cidade procurando a minha mulher pra matar. Fiquei bem louco. Entendeu? Isso tudo depois que você saiu do... Agora! No ano de 2000. É mesmo? Daí, pirei. Por que você acha que não deu isso? A minha mulher teve que fugir do país, pô. Foi morar num outro país pra não morrer. E por que você acha? Não sei, porque eu fiquei louco. Peguei uma depressão profunda, só chorava. E eu dizia pra mim mesmo, se a minha mulher não vive comigo, não vai viver com ninguém. Eu vou matar ela. Aí avisaram ela. Ela fugiu. Ela era cantora e foi tentar a vida, cantar nos cassinos lá no Havaí, pra lá. Foi tentar a vida. E eu fiquei louco. Perdi tudo que tinha. Tomaram meus apartamentos. Carro meu, perdi tudo. Mas tudo começou por causa disso e dela sair? Por causa da separação, meu mulher. Por causa da separação. E ela separou por quê? Porque ela não aguentava mais viver comigo. Porque eu traía muito ela. Eu era soberbo, rico, milionário. Seis carros importados na garagem. Morando de frente pro mar, em Balneário Camboriú. Apartamento com piscina e sauna. E era um nojento. Ela sabia de tudo que eu fazia. Eu chegava em casa fedendo sabonete de motel pra dormir com ela. E ela ainda ia reclamar. Apanhava? Eu era esse cara. Aí virei mendigo de rua. Você foi pra rua, você perdeu? Pra rua, com os pés cheio de ferida. Eu tava lá urinando nas calças, fedendo. Entendeu? Esperando a morte chegar. Cara, que testemunho. Diabético com oitocentos e cinquenta. Chegava oitocentos e cinquenta o diabetes. Eu não ando, é muito isso? É o fim. É pra você tá cego já. É perder perna. Pra um puta perna, tudo. Eu tava lá, com câncer de próstata, tá? De vertículos no colo, podre. Só esperando a morte chegar. Mas aí que tá o... E aí, quando que acontece o chamado? Aí aconteceu. Aí, no ano de dois mil, no mês de agosto, Jesus Cristo de Nazaré apareceu pra mim. Você tava na rua ainda? Na rua, deitado, de madrugada, num sonho. Então, veio um resplandor de luz do céu e Jesus disse, filho meu, eu sempre te amei. A tua riqueza, a tua fama, o teu sucesso, nunca deixou eu chegar perto de você. Então, eu permiti que isso acontecesse. Pra vir aqui e dizer, levanta, que a partir de hoje eu vou cuidar de você. E você vai ser um grande vaso em minhas mãos. Eu aceitei Jesus com... Naquele momento mesmo? À noite, eu tava na igreja aceitando Jesus. Aceitei Jesus. Fui num pôr de casuna pedir emprego. O cara me deu um terreno de quase um milhão de reais de oferta. O quê? O senhor Alexandre Francisco. Ele sentiu no coração dele que tinha... Dono de uma rede de postos poderosos, riquíssimos. Não te conhecia? Não, ele... Não, ele até me conhecia com o doze e tudo. Me deu um terreno e falou assim, comece tua vida ali. Olha só. Porque eu te conheço, sei que você é um cara que tem talento e tal. E eu sou rico, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, pega pra você lá. E eu montei o terceiro maior restaurante de Balneário Camboriú. Transformou a vida. De mendigo de rua em cinco meses. Eu era empresário e patrão de 15 funcionários. E aí Deus me deu de volta a minha família. E como que foi isso? Como que você conseguiu? A minha mulher soube que eu tinha mudado. Que eu tinha virado crente. Que eu tinha parado de beber. Que ela gostava de você ainda. Claro. O problema é que não conseguia conviver. Ela cansou de dormir com o bandido. É o que muita gente não sabe. Se a tua mulher foi embora porque estava infeliz contigo. A culpa é minha, cara. Eu assumi tudo. E aí ela falou pra filha, eu quero conhecer... Esse novo homem. Novo homem. Que legal. Olha que lindo, né? Você reconquistou ela. Ainda brincou com a filha. A minha filha falou pra mim. A mãe falou assim, que pena que esse traste não era assim antes. Quando eu conheci lá atrás, né? Perdi. Olha quanto tempo da gente... Foi o jeito que eu tratava ela no telefone. Ela dizia, amor, eu sei que eu perdi uma grande mulher. Mas seja feliz com quem você estiver. Onde você for. Eu sei que eu perdi você. Mas eu me arrependo. Entendeu? Mas tudo bem. Vou levar minha vida. Você vai levar a sua. Tá? Mas você tem sempre um amigo aqui. Eu tratava ela desse jeito. E ela começou a se reapaixonar com mim. E hoje, cara, ela voltou pra mim. Meus filhos voltaram. Meu filho é empresário. O Vanderlei Trebek Jr. Ele tinha Juninhos Marques. Os filhos estavam com ela, então? Não, os filhos fugiram tudo. Um pro lado, veio pra São Paulo. Outro foi pro Mato Grosso. Acabou com a família mesmo. Acabou com a família. E aí, o meu filho hoje é empresário. Olha que legal. Me deu duas netas. Tem quantos filhos? Dois? Eu tenho dois. A minha filha mora comigo e é solteira ainda. É? Mas não vai casar. Tô casado já. É. O Paquita que é o perigo aí. O perigo tá ali. O perigo tá do lado de lá. E aí, irmão... Mas que testemunho, Vanda. Pois é, e aí... Você mudou muito, então. Tudo mudou. Fui do inferno ao céu, né? Cara, eu fui ungido pastor em 2011. E aí as drogas, você conseguiu parar? Tudo. Aceitei Jesus nunca mais. É mesmo? Nenhuma cerveja. Porque essa é a parte mais difícil, né? Nenhuma cerveja. Olha só. Nada. Entendeu? Meu Deus. Por quê? Porque quando você aceita Jesus... De verdade, né? Ele vai cuidar de você. Porque se você for pra aceitar Jesus, pra você ficar cuidando de Jesus, ele não adianta. Não, não. É ele que vai cuidar de você. E hoje eu não faço nada sem ele. Sem Jesus Cristo, tá comigo. Eu não faço nada. Eu tô aqui dando entrevista contigo, porque eu orei e ele disse vá. Olha só. Eu tô aqui contando a história. E você é ordenado pastor quanto tempo depois? Eu fui ordenado pastor em 2011 pelo pastor Cisino Bernardino, pai das missões. Ele era presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Ele ganhou mais de 10 milhões de almas pelo mundo afora como pastor missionário. E ele morreu em 2017. Aí eu fiquei muito triste com a morte dele e eu mudei pra Criciúma. E hoje o meu pastor é o pastor Roberto Ovler. Em Criciúma, eu congrego na sede da Assembleia de Deus de Criciúma. E como que tá a vida agora? Meu pastor é lindo, maravilhoso. Ele me dá carta de recomendação pra mim viajar pelo Brasil inteiro pregando a palavra de Deus por 60 dias. Eu fico 60 dias viajando. Rodando? Rodando. Chego lá, renovo a carta e viajo de novo. E essa vida nova agora? Maravilhosa. Calmo, tranquilo. Não sei mais errar. E o ego? Posso até me enganar. E o ego? Não tem mais. Não tem mais como cair nessa do ego? Não, não, não. Hoje não tem. Não tenho salário de igreja, não sou aposentado e não cobro de igreja nenhuma pra pregar. E o dinheiro vem de onde? Oferta? O justo viverá pela fé. É mesmo? Você não sabia disso? Sei, mas... O justo vive pela fé. Porque daquele tempo você não guardou nada, não existe nada. Não tem nada, nada. Eu não tenho nada. E quando Jesus me deu o restaurante, que é esse terreno, eu devolvi tudo pra ele. É mesmo? Porque eu fiz uma promessa. Você entregou? Entreguei. A minha família não voltava pra mim de jeito nenhum. Daí eu disse, senhor, eu devolvo tudo que o senhor me deu em troca da minha família de volta. Você tá brincando. Sim. Você fez essa... E ele me deu a minha família de volta, eu dei tudo que ele me deu. Hoje o meu carro é 2011. Sem peso. Ó, meu carro é 2011. Foi meu filho que me deu de presente. Eu pago aluguel, eu pago condomínio, pago água, pago luz. Mas quando todos pensavam que eu tinha tudo, eu não tinha nada. Hoje que eles pensam que eu não tenho nada, eu tenho tudo. Cara, eu fico até emocionado com isso, cara. Que história, Vandé. Que que adianta, cara? Eu não te falei que eu tinha câncer de próstata? Você tinha tudo e não era tão feliz quanto agora, né? Não era. Tinha câncer de próstata, ele me curou. Tinha diabetes, ele me curou. Ele curou. Tá bem, então? Tá 90 a 100 e não sai disso. Tá com quantos anos? Tô com 71. Olha só. E não sou aposentado, sabe por quê? Por quê? Quando eu era rico, eu não contribuía. Ele dá risada aí. Isso é que é o cara que leva a vida sabendo viver. Eu era rico, eu ia precisar de dinheiro, de aposentadoria. Porque naquela época você achava que o dinheiro ia acabar, né? Aí eu fui me aposentar com 65 anos, numa dureza. Fui lá, falei, entreguei meus documentos. E a moça olhou assim, você vai ter que trabalhar mais 10 anos. Faltam 10 anos. Aí eu falei, por quê? Falei, você só contribui 10. Eu só contribuí quando era a carteira do Silvio Santos. Era descontado, né? Já era automático. Já era automático. E você tinha a sensação mesmo que aquele dinheiro ia durar pra sempre quando você tava ganhando? Claro, mano. Tem, né? Quando você tem dinheiro, você nunca pensa que vai acabar. Por isso que Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem mal. Não tem que não entre o dinheiro no meio. Pode ver. Procure algum. Procure aí. Eu te dou 10 minutos, uma hora pra você pensar. Quando entra muito dinheiro... Não tem. Entrou o dinheiro, é a raiz do mal. Aí muitos caras dizem, ah, mas dinheiro faz bem. Faz, mas é a raiz do mal. Se você tiver bem, ele faz bem, né? Você tem que estar bem por dentro, né? Uma hora, quando te der um problema, é por causa do dinheiro. O próprio Jesus disse, maldito és tu que é escravo do dinheiro. É, esse é o problema. É ser escravo do dinheiro. Claro. Quem tem sempre quer mais. As pessoas não entendem. Por exemplo, eu sou crente. Tá? Eu sou crente. Agora, eu tô no evangelho pra ganhar dinheiro? Claro que não. Eu não tô no evangelho pra ganhar dinheiro. Porque eu já fui rico. Já fui milionário. Já fui o maior salário da TV. E o que eu era? Nada. Nada. Agora... E agora? Agora eu sou tudo. Eu ando 5 mil quilômetros por mês na estrada. Você roda tudo isso? Eu nem me lembro quando furou um pneu do meu carro. De tanto tempo. Nada. Você que dirige mesmo? Eu mesmo dirige. E ando eu e Jesus. Porque eu levava a minha mulher junto comigo. E ela cantava no escudo do maçã. Agora a mãe dela tá com 82 anos. Ela perdeu o pai. Então ela tá cuidando da mãe. Então, eu viajo agora com Jesus. E levei uma baita de uma vantagem. Por quê? Porque com a minha mulher os hotéis eu cobrava. De Jesus ninguém cobra. Tá certo ou tá errado? Ô, Paquito, perguntas aí. Errado não tá, né? Não tá, Paquito. Perguntas. Ó, vamos lá. A galera tá perguntando sobre o disco que você gravou com o Bozo. Como foi gravar o disco? Você esperava esse sucesso todo? Quando foi pra gravar o disco do Bozo, eu já sabia do sucesso. É? Já. Já sabia que ia vender muito? Já sabia de tudo. Eu não podia... Nossa, onde a gente ia de Bozo aí era um fenômeno. Parava. Parava tudo. E eu tive uma expectativa muito grande. Ao ponto que o primeiro disco do Bozo foi lançado no Playcenter. Que parou a marginal. Parou tudo. Entendeu? E sabe como é que era a venda? Pra poder entrar no Playcenter, tinha um cupom que a pessoa cortava da capa pra poder entrar lá. Agora imagina quantos mil. Exato. 500 mil discos. Só lá. Só lá vendido, né? Só. Eles perguntaram também se tem alguma história bizarra, assim, engraçada que aconteceu em algum programa. Ah, tem vários. De bastidores, essas coisas. Tem vários, mas uma das coisas que mais o pessoal riu muito é que isso é uma coisa que é mais em cena, né? Mas aqui a gente só falando, o pessoal vai ter que mentalizar. Vai ter que imaginar. Como que é? O vovô Mafalda botou um vestido, entendeu? E eu tinha que pisar em cima da cauda no vestido dela, entendeu? Pra ela ficar presa. Aí quando ela caminhasse, ia sair aquele... E ela ia estar por baixo só de cirola, pra criançada morrer de rir, né? E aí? Eu pisei em cima e o Valentino era muito pesado. E eu era muito leve, magra. E ele começou a andar e me levava. E o de arrasto. E o de arrasto. E a roupa não saía. E a direção morreu, achando de rir. Todo mundo morrendo de rir. E eu e o Valentino me levando. Nossa, cada uma, cara. Meu Deus. Que maravilha. E o dia que o cara errou. Essa até o Silvio. Ô Silvio, se você estiver assistindo, você vai lembrar. Vai estar assistindo, Silvio. Comenta aí, Silvio. Conta nos comentários. Ele vai lembrar disso aqui, que o cara tinha que jogar... Sempre foi assim, né? O Bozo, nunca ninguém atingia ele. O Bozo era o herói. Ah, tá. Era o herói. E aí, o cara tinha que jogar uma torta. E naquele momento que ele ia jogar a torta em mim, entendeu? Eu dava uma desviada pra atender alguém, entendeu? E a torta pegava em alguém. Ah, entendi. E o cara errou. E a torta foi na cara do Silvio. Ah, não, não, não. Meu Deus. Imagina o cagaço do cara de ser despedido. A torta no meio da cara do Silvio. E o Silvio. O que ele tava fazendo lá? Mas não. E o pior é o que foi. O pior é o que foi. No início, ele até ameaçou de ficar bravo. É, né? Ele. Foda ele que começou. E vocês riram ou não? Ficaram com medo de rir? Todo mundo riu. Coisas assim. E ele tava do lado, assim, do cenário? E eu fazer mágica de luva. É? Você não sente direito as coisas? Eu botava a luva e eu tinha que fazer a mágica. Aí eu ia pegar os outros lá, não dava certo. Escorregava. E o Silvio rachava o bico de mim. Ele ria de tudo, cara. Era legal, então, o dia a dia lá da... Demais, demais. Da gravação. Era muito legal. E tem uma história de você que deu uma dor de barriga, não deu? Ah, foi lá em Santa Catarina. Como que foi? Eu tava na festa da batata lá. Uma festa grande que tem na cidade chamada Ponte Alta do Sul. E aí tava fazendo o show e me deu uma dor de barriga aí no palco. Putz, com a roupa do Bozo. Aí eu voltei pro pessoal da Bozo, eu tô vazando, que o negócio tá feio aqui. Eu vou no banheiro. E aí já... Eu saí pelo meio do povo. Mas era fácil tirar roupa pra ir no banheiro? Aqueles banheiros de feira. Nossa, tipo banheiro químico ou não? Com tirar roupa, macacão do Bozo, e aí? Cara, que sufoco. Como você fez? Pra tirar o macacão, tinha que tirar tudo. E eu lá dentro, e o pezão do Bozo pro barco. Ô Paquito, imagina você passando, tá só os pés do Bozo pra fora. Só o pezão. Tinha pensou, cara? Cara, que trabalho pra tirar roupa. Depois que eu saí do banheiro, todo mundo esperando na porta pra tirar roupa. Nossa, cara, que situação. Aquele cheirão vindo. E o dia que eu calculei mal um pulo, lá em São José do Rio Preto, né? Eu sempre fui frenético, né? Sei, pular e dançar. Pular e tal. E aí eu pulei, mas eu esqueci do sapato, que era grande. E eu tava mais ou menos 3 metros de altura de uma cerca, daquelas de boi lá, que nós tivamos fazendo show na arena, e eu não enrosquei o pé no fio, e eu não caí de boca, de boca no meio da celulagem, das bostas dos cavalos. O rosto, a maquiagem toda cheia de bosta, de cavalo, de pão. No palco, tudo isso. Cada um aqui. Isso é Brasil, né? Mas era gostoso, você fazia coisa com alegria. E é tudo história pra contar, né? Olha só. Caiu de cara. Fala, Paquito. Tem uma pergunta aqui da Carla, que ela perguntou quais as diferenças que você vê da sua interpretação do Bozo pras interpretações dos seus sucessores. Talvez é mais simples, Paquito, de te responder do que todas as outras perguntas. Eu fui treinado pelos americanos. Entendi. Pronto. Porque se eu fosse treinado por brasileiro, você já imagina a bagunça que ia virar. Nada contra. Mas, pô, aqui no Brasil, você tem que ter um QI. Quem indica? Aqui no Brasil, ia ser o Bozo um filho, não sei de quem. Aí passei. Por quê? Porque os americanos escolhem por talento. Pela qualidade. Vamos partir pro princípio de que Elvis Presley era ator, cantor, músico, bailarino. Frank Sinatra era ator, cantor. Era tudo. Michael Jeffs. Tudo. Completo. Completinho. Aqui no Brasil, tem cantor que não sabe nem cantar. Tem cantor aí que mostra só a bunda e pronto. Então, é o Brasil. Então, quer dizer, por quê que eu tô te respondendo isso tudo? Pra te dizer que eu fui... Treinado. Treinado por pessoas competentes. E os outros que entraram no meu lugar não. Não tiveram isso. Entraram pra tapar buraco. Entendi. Perfeito. Tem uma última pergunta que... Perguntaram da sua saída da Gazeta. Como é que... Ah, então. A gente não falou essa parte. Quando você vai pra Gazeta, você faz um programa lá também. Como foi essa saída? É muito depois do... Não, eu tava no Boza. Quando eu tinha saído do Boza, eu tinha essa proposta da Manchete. Da Manchete. Que aí não deu certo. Que fizeram essa sujeira comigo lá, né? E aí, eu voltei e eu tinha um amigo na Gazeta, que era o Guilherme Araújo. Era meu amigo. O cantor? Não, ele era diretor. Ah, tá. Entendeu? E o seu Guilherme me falou assim, não, vamos fazer um programa. Faz um projeto aí e diz o nome do programa e tal. Vamos montar. Traz aqui, vamos ver. Aí eu fui lá, mostrei pra ele. Eu tenho esse projeto aqui, Turma da Pipoca. Ele, eu gostei. Nome bem sugestivo. Aí eu falei, eu vou usar esse macacão aqui e eu vou ser um super amigo. Mas com a cara limpa. Sei. Sem nada. Falou, bom, vamos fazer. Cara, foi o maior fenômeno. A Turma da Pipoca bateu o Xuxa em audiência. Ih, batia tudo. Batia Boza. Batia tudo. Tinha o Atchim Espirro lá também, né? O Atchim Espirro, o Eduardo dos Reis, ele era ator do Alegria do SBT. Sei. Tá? E o Carlos Alberto, o Espirro, era da dupla janela e janelinha. Entendeu os dois? Entendi. E aí eu juntei os dois e falei, vamos fazer o seguinte, ô Carlos Alberto. Você vai ser o Espirro e o Eduardo vai ser o Atchim. Tá? E o bordão de vocês é esse, ó. Eu digo, Atchim e o outro, é o Espirro. Mas eu fiz umas brincadeiras, né? Saúde, entendeu? E ficou legal os dois. Ficaram. E daí surgiu o Atchim Espirro. Mas não foram eles os maiores sucessos da Turma da Pipoca. Não? Quem foi? O primeiro programa que o Traje a Rigor participou foi da Turma da Pipoca. É mesmo? Conta pro Roger. Roger teve aqui. Ué, o músico dele lá que usa o cabelo. Sei, sei. É. O Klein, né? Ele fazia dublagem lá no meu programa. Começou lá o Klein, né? É. A Eliana, que hoje tá no SBT, era do Grupo Mel. Um grupinho que era do meu programa. O Nil, do Dominó. Era o que acompanhava os calores lá. O Alex Gil, entendeu? Era o que foi de polegar. Sei. Tudo começaram comigo. Cara. O Titãs, cara, tocava lá no meu programa. Tocava lá? Tocava lá. Você acredita na coisa dela? Tudo surgiram ali. Tudo apareceu lá e bateu o Xuxa, bateu tudo. Ih, o Juninho Bil. Juninho Bil. Juninho Bil era brincalhão meu lá do programa. Entendeu? Todos começaram comigo na Turma da Pipoca. Mas olha onde é que tá a sujeira do meio artístico. Por quê? É, ficou combinado assim. Olha, eu tô indo pra Bandeirantes. Eu vou substituir o Dárcio Campos na Bandeirantes. O Johnny Saad, que é meu grande amigo. Johnny, um abraço. Te amo. O Johnny é um grande amigo meu. E aí o Johnny Saad me pegou lá na Bandeirantes pra me fazer o... Substituir o Dárcio Campos. Um programa Sábado Alegre. Fazer um programa. Que ele tinha um programa, o Dárcio. Lembro. E ele tava saindo e aí eu entrei lá. Olha a sujeira. Sujeira do meio artístico, abençoado. E que todo mundo só vê ali aquela telinha e não vê o que tá acontecendo ao redor. Entendeu? Aí, combinei com a Tchim Espirro e o meu irmão mais velho. Tá? Que era diretor do programa. Falei, ah, eu vou pra lá. Se eu me der mal lá, eu volto pra cá. Combinado? Combinado, Bandeirantes. Vamos tentar a vida. Se eu for bem lá e explodir, eu pego e levo tudo pra vocês. Fui pra lá. E você sabe o que aconteceu? O quê? O Luciano do Vale entrou na Bandeirantes. E aí tiraram o meu programa do ar. Pra colocar o esporte? Pra colocar futebol. Esporte. Putz. E eu fui lá, conversei com o Johnny e tal. O Johnny é meu amigo. Aceitei tudo e saí. Falei, agora eu volto pra Gazeta. É. Quando eu fui voltar pra Gazeta, eles já tinham se fechado ali. O grupo se fechou. Se fechou e montaram o programa de X e tiraram eu fora. Nossa, cara, que sacanagem. E ninguém sabe dessas coisas. Aí se fecharam. Inclusive o meu irmão. É mesmo? Fecharam, cara. Pra mim não entrar mais. E aí começou a entrar o outro sítio. Agora você sabe tudo. Por quê? Por quê? Pra filha do Guilherme Araújo, representadora do programa também. Ah. Quer dizer, fecharam tudo. Eles, o grupinho ali. Então não dá mais pro Van Derck voltar, né? Putz. Todas essas coisas aconteceram. Foram acontecendo coisas comigo. Mas hoje eu sei por quê. Jesus não queria que eu fosse sucesso. Ele queria que eu viesse trabalhar pra ele. Ah, tinha outro plano. Ele tinha outro plano na minha vida. E hoje é que eu tô feliz. E perdoo todo mundo. Não tenho mágoa de ninguém. Eu sou amigo do Atchim Espírito. Sou amigo dele. Estudio. O Roger, nossa. Quando cheguei lá pra gravar o Danilo, a gente veio conversar. Conta as histórias. Eu fazia show com o Roger, garimfeira. Exposição Agripecuária. E aí, pelo Brasil inteiro. Tem uma galinha que se chama Mary. E eu cantava com eles lá no Esposebú. Roger era um cara que eu amo também. Gente fina demais. Obrigado. Obrigado demais, Vanderlei. E a gente termina o programa fazendo três perguntas. E contigo não vai ser diferente, viu, Vanderlei? Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Olhando pra trás? Bom, o ponto mais baixo foi quando eu deixei, quando por causa da soberba, que eu deixei a soberba tomar conta de mim, entendeu? E eu perdi uma das maiores oportunidades da minha vida, que era continuar fazendo o Bozo, o maior palhaço do mundo, entendeu? E a soberba tirou a minha carreira, tirou meus amigos, perdi meu dinheiro, perdi minha família. Então, esse foi o ponto mais baixo da minha carreira. A segunda pergunta é a seguinte. Iremos morrer um dia. Espero que demore muito tempo, Vanderlei. Mas esse programa, como vai ficar aqui pra sempre, o pessoal pode voltar aqui daqui a 300 anos pra querer saber quais seriam as últimas palavras de Vandeco. Qual seria o seu epitáfio? Todo ser humano tem um buraco, tem um vazio no coração, que só pode ser preenchido por Deus. Mas eu aconselho que as pessoas busquem enquanto há tempo de achar. Porque vai chegar um tempo em que vão buscar e não vão conseguir mais preencher este buraco. Busquem enquanto há tempo de achar. Amém. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, algum questionamento que você se faz. Bom, a terceira pergunta que você está me fazendo é bem difícil, pra que eu possa responder pra você. Mas você tem alguma dúvida em seu interior que ainda você não conseguiu entender? É uma pergunta terrível pra te responder. Eu tenho, eu tenho vários questionamentos. Porque, veja bem, eu posso te dizer da seguinte forma, o mal, por exemplo. Por mais que se estude a mente do ser humano, é difícil de entender. Eu não consigo entender o porquê alguma pessoa escolhe pelo mal. Nenhuma justificativa de crise nacionais, nenhuma explicação de Freud vai me fazer entender o porquê que o ser humano é tão mal. Então isso é que eu não consigo entender. Não entra dentro de mim. Tendo a opção de fazer coisas boas porque a gente faz coisa ruim. E ainda sabendo que o mal nunca vai vencer o bem. O bem vai vencer sempre. No final. Sempre, sempre. Mas o mal tem umas vitórias. Mas ele pode alcançar algum êxito, algum pouquinho ali. Mas não é melhor você ficar no bem? Claro. O bem sempre vai vencer. Vai prevalecer, claro. Tomara. Eu gosto de pensar isso também. Eu penso assim. Por exemplo, quando eu vi as perguntas, o que eu analisei mais ou menos foi por aí. É, mas eu acho que é isso também. Eu me pergunto também por que o homem é tão mal às vezes e é capaz de fazer atos tão absurdos. Você vê provérbios, lá em provérbios 16, 18, a Bíblia diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito e isso é a queda da pessoa. Toda pessoa que é soberba cai. Ah, isso é. Pode ser pouco tempo mais cai. Jesus disse que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Exato. E isso a gente vê sempre. E eu, graças a Deus, que tive tempo ainda de encontrar esse entendimento. Que tem gente que não consegue. Esse entendimento. Morre antes. Não, Ivo. Você vai falar pra todo mundo aí, todo mundo fala que eu sou louco. Por quê? Porque eu não tô no meio artístico. Ah. Que eu podia tá rico, milionário. Que eu podia tá aí andando de reluques, de Mustang, de Camaro. Mas vem cá. Eu vou levar alguma coisa dessa. Nada. Vai morrer, não vai ficar nada, cara. Se eu te fizer uma pergunta, você consegue me responder? Vamos lá, vou tentar. Quem você pensa que é? Difícil. Ei. Olha só, não tem, cara. Quem você pensa que é? Nós não somos nada. Nós estamos conversando aqui agora, eu e você. Entendeu? Você sabe o que você vai ser daqui a uma hora? Eu não tenho controle nenhum, né? Então quem você pensa que é? Nada. Então renuncie aquilo que você pensa que é, pra você ser aquilo que Jesus Cristo quer que você seja. Boa. Entendeu, Paquito? Porque o que ele quer que você seja é o que vale. É. Não adianta você, na hora que o teu carro tá capotando, depois do terceiro tomo, você gritar, Ai, Jesus, me salva! Me arrependo, é. Aí não adianta, cara. Quem não vai antes? Entra dentro do carro e já diz, Senhor, me proteja. Tô contigo e não abro. Senhor Jesus, onde eu for, o Senhor me acompanha. Por que não diz isso? É que nem o Roger. Eu não acredito em Deus. Eu falei, eu não acredito em você. Ele falou que não acredito em Deus? Eu falei, eu não acredito em você. É assim que se responde pras pessoas. O cara não veio pra mim esses dias, não perguntou, numa entrevista, o que você acha do Lula? Eu falei assim, pô, eu não acho nada, né? Porque o único que achou até hoje, não acharam ele. Ô, louco, ô, bicho! É melhor eu não falar nada, eu fiquei quieto. Entendeu? Entendi. Não se meta naquilo que não é da tua área. Que é da terra, é da terra. Deixa eles. Eu, pra mim, cara, ganhe quem ganhar uma eleição, eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito. Não muda nada, né? Não muda nada na minha vida. Eu penso isso também, os caras ficam brigando, brigando. Não adianta eu achar o cara que é o melhor ali e vai ganhar o que não presta. Não adianta. Você vai ter que continuar acordando. Continuando do mesmo jeito. E aí eu falei mal dele. E aí? Aí ele ganhou. E aí? Aí vai me perseguir. Entendi. Entendeu? Entendi. Então seja aquilo que Jesus quer que você seja. Amém. Obrigado demais, viu, pelo papo, Wander. Que papo bacana. Obrigado, Paquito. Obrigado vocês que estiveram até aqui com a gente. E pra provar que você esteve até aqui, primeiro curta esse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Exato. E o que ele escreve aí nos comentários pra gente saber que ele veio até o final? Cara, escreve... Bozo... Como que é a música? A primeira música que fez sucesso do Bozo? Alô, criançada. O Bozo chegou. Então escreva. Fala, mas tem que botar assim. Alô, criançada. Não, coloca assim. O Bozo chegava. O Bozo chegava mesmo. Então coloca assim. Bozo chegava. E aí a gente sabe que você esteve até aqui. Bozo chegava nos comentários. Valeu, gente. Até mais. E aí a gente sabe que você esteve até aqui.